Hey, 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 uh, oh, 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 oh Canaananana, entre nessa festa Trigésima oitava festa Estrelas com Champagne Vilmar Som e Luz da Mais Som é o nosso super parceiro Olha que espetáculo de som e luz A gente com certeza não tem dúvida nenhuma de que a nossa festa fica maravilhosa quando ele está presente Eles vêm, montam, deixam tudo limpinho, é uma maravilha Mais Som e Luz, agradecemos muito Vilmar, o nosso querido parceiro Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você Caia na gandaia Entra nessa festa Caia na gandaia Entra nessa festa Quem oferece os bolos da nossa festa, Sodier Doces, que tem uma nova sede no Iririú e que espera vocês com um ambiente super legal Mais o grande lance de Sodier Doces são os bolos sob encomenda Com diversos recheios, diversas formas E olha gente, uma delícia As nossas estrelinhas contam com VIP segurança Quero deixar um beijo para a Gisele, que enviou para nós um segurança Para que as nossas estrelinhas pudessem atravessar a rua em segurança E também uma segurança feminina que nos auxilia em tudo Olha gente, VIP segurança está de parabéns Eu quero deixar um agradecimento muito especial para a Marcos Marcos Thomas Ele que é o nosso designer gráfico Assinando todos os banners Tanto da nossa festa 38ª Festa Estrelas com Champanhe Como também os banners de toda a nossa empresa Ele é fantástico Super recomendo Você está chique hein Fabinho Obrigado Gente olha, ele veio para o cabaré né E veio com tudo Fabinho que festa linda né Linda demais né Estou empolgadaço para tocar de novo Fiz o vídeo ontem já comentando né Meu, é muita expectativa que rola nessa festa E eu estou bem feliz Obrigado mais uma vez E vamos fazer essa festa mais uma vez maravilhosa né Você agradecendo Gente, as estrelinhas é que tem que agradecer Por ter um DJ tão dedicado O Fabinho sabe exatamente a hora de mudar a música A hora de dar aquele revertério A hora de... Sabe tudo né Fabinho Também é experiência né Obrigado É há alguns anos trabalhando né Eu comecei muito novo Então se tem alguma coisa que eu sei fazer na vida É colocar música para a turma dançar né E os casamentos estão rolando Graças a Deus Tenho bastante eventos fechados para esse ano Para o ano que vem já tem bastante E já tem até para 2019 a agenda fechada E vamos colocar as estrelinhas para dançar Vamos que vamos E vamos lá E os nossos balões vieram do Balão Mágico Decorações. Oi Fá, estamos aqui mais uma vez participando dessa grande festa para suas mulheres lindas com a nossa Queen Pipoca Gourmet. Estamos também no Garten Shop, em nosso quiosque e também nós temos a opção para festas e eventos. Hoje nós estamos aqui com coquetel especial para elas, com vários sabores das salgadas. Quem quiser contratar os nossos serviços, nós estamos localizados no Shopping Garten e também pode nos procurar nas redes sociais como Queen Pipoca Gourmet. E nós temos uma variedade de sabores. Um dos sabores mais pedidos é a Banoffee, que é uma torta deliciosa de banana com doce de leite. Sim, isso em pipoca e é uma delícia. E também temos ovo maltine e leite ninho. Temos a de chus, de paçoca, mais de 30 sabores então disponíveis para estar sendo servidos em qualquer tipo de coquetel, eventos, casamentos, aniversários de criança. E é uma delícia estar servindo esse tipo de produto porque ele remete a uma harmonia, né? Bem social e universal. E é uma delícia estar servindo as pernas. E é uma delícia estar servindo as pernas, caia na gandaia, entre nessa festa e leve com você. Música 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 Também temos aqui hoje uma nova parceira, que é a fotógrafa Morgana. Ela também abraçou a oportunidade e vai mostrar pra gente o nosso trabalho. É só você acessar o nosso site www.fabiulabernardes.com.br e lá vão estar todas as nossas fotos. Música Oi Fabiola, aqui é a Jéssica dos Docinhos Encantados. Nós estamos aqui na sua festa hoje pra mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A gente trabalha com docinhos em geral. Pra fazer uma encomenda é só entrar no Face nos Docinhos Encantados ou no nosso telefone. É o 997013302. E hoje pra sua festa a gente trouxe alguns docinhos gourmets, com variedade de chocolate meio amargo, chocolate ao leite. E também trouxemos alguns docinhos como leite ninho, leite de coco e assim por diante. Música 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 Abra suas asas, solte suas ferras Lesa Lesa assina o desfile da coleção Primavera Verão 2017-2018 As modelos são de Wendel Models Obrigado Giovana pela sua colaboração As modelos são lindas E a Wendel Models também atende feiras, recepcionistas Para eventos corporativos, eventos sociais E inclusive desfiles com campanhas publicitárias, lançamentos Então agradecemos muito a presença de Wendel Models Música E quem maqueia e penteia as nossas modelos é Jacques Simoneia e toda a sua equipe E Jacques Simoneia com duas sedes A matriz que fica na rua General Valgas Neves E também no Garten Shopping Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri